Um gás, um gás, um gás eu quero, um gás eu quero, um gás eu quero comprar Com que dinheiro, com que dinheiro, como é que eu vou até o feijão esquentar? Tomem ministro do meu cotidão, um fogo brasileiro estourado na região Quer privatizar, nome contra titana, de tanta inflação Eu vou casar com os arabatãs aí, mais um ano, sem o carnaval aqui Tem lugar, mas não pra te dar feijão, perto atrás, cuidado com a sua privatização Ei, você aí, bem, 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 bem aí, bem, bem, bem aí Não vai dar pra dolarização, de tanto como o chimeu, como na inflação Roubando a reina, mas trabalhando a país, não dá, não dá, não dá Tem que cair, não tem que cair O esporte, o cotidão, aqui dentro da minha casa Tudo beijão, Zé, tu, pra comprar outro meu nome, mas tu será o esporte Alá, 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 alá Cata-feu com tijão Pesta-feu de baramba E o vinho compra baradão E o preço for sincero Oh, oh, oh Agora Gasolina e gás pra todos Oh, oh, oh Agora O lindo competível que era do meu amor Não posso nem usar porque a gasolina matou Se aumenta a gasolina Se aumenta a gasolina agora Oh, oh, oh Sai fora